Oi, gente, tudo bem? Então, a gente vai falar sobre o que nós havíamos combinado no vídeo ao vivo, na live, que eu ia passar para vocês a respeito do que vai cair na prova, né? Então, na página 13 da apostila nova de vocês, volume 2, vocês vão ver lá que é a matéria que vai cair. E, verbos transitivos e intransitivos, é uma revisão, porque já vimos esse conteúdo, complementos verbais. E a matéria aqui é nova mesmo, está na página 15, 14 e 15, a regência de alguns verbos e a regência de alguns verbos de uso frequente. Bem, então, a nossa pauta da aula agora é essa, né? O que são verbos transitivos e intransitivos? Se nós formos trabalhar lá nas frases que tem de vocês, na apostila de vocês, que diz assim, Os adultos trabalham, as crianças brincam. Na letra A, por exemplo, está perguntando, está pedindo para a gente escrever o predicado de cada uma delas. O predicado nada mais é do que a ação que o sujeito está fazendo, nada mais é do que o próprio verbo em si, né? Então, escreva o predicado de cada uma delas. Na primeira é trabalham e na segunda é brincam. Se a gente for observar, trabalho e brinco, eles pararam. Tem um final para este verbo e é um ponto final. Não tem nada completando esse verbo. Os adultos trabalham, ponto final. Crianças brincam, ponto final. A frase, ela terminou com dois verbos intransitivos. Por que intransitivos? Porque eles não têm complemento. Então, a transitividade nada mais é do que aquela situação em que o verbo, dependendo do contexto, ele precisa de um complemento, né? Esse complemento, ele vai completar o sentido do verbo. Quando ele completa o sentido do verbo através ou por meio de uma preposição, nós temos aí um complemento chamado de complemento indireto. Que nós demos o nome de objeto indireto. Quando nós temos um complemento sem a preposição, o objeto é direto, né? E aí nós vamos ter, então, não tem o uso da preposição, é o objeto direto, tá certo? Na letra B, que tipo de sintagma constitui o predicado? Bom, eu tenho trabalho e brinco, eu tenho dois verbos. Toda vez que eu tenho uma frase que é formada em torno de um verbo, eu tenho um sintagma verbal. Isso é a nossa pauta de aula no comecinho do sexto ano, né? Depois veio no sétimo e agora chegou no oitavo. Sintagma verbal é aquele que tem verbo. Sintagma nominal não tem verbo. São aquelas frases nominais. Por exemplo, bom dia, oi gente, tudo bom? Olá, socorro, silêncio. São frases que indicam um contexto, mas não tem verbo, tá? Toda vez que a frase vier junto ou em torno de um verbo, eu sei que eu estou diante de uma frase verbal, tá? Quais são os núcleos desses sintagmas? Se você está pedindo o núcleo de um sintagma verbal, nada mais é do que o próprio verbo, né? Se eu estou trabalhando com sintagma verbal, então eu tenho que, neste caso, é trabalho e brinco. As duas frases têm sentido completo, ou seja, elas precisaram de um complemento para fazer o sentido ou dentro de um contexto a gente já entendeu o que o verbo, o que a oração estava querendo dizer. Nós já entendemos o que a oração estava querendo dizer. Que na primeira é os adultos que trabalham, os adultos fazem a ação de trabalhar e no segundo são as crianças que brincam, as crianças fazem a ação de trabalhar. O sentido é completo, então é sim, tá? Então, se a gente for observar, este contexto aqui, a gente já estabeleceu o resumo, a revisão do conteúdo que nós já vimos. O que é um verbo transitivo direto? É aquele que precisa de um complemento. Por que direto? Porque não tem preposição. O que é um verbo transitivo indireto? É aquele que também precisa de um complemento, mas através de uma preposição. Exemplo, gosto de bolacha, tá? Então, quando eu digo gosta de bolacha, eu usei um verbo e usei o complemento de bolacha completando esse verbo. Então, eu tenho uma preposição, não tem? O de é uma preposição. Então, diante dessa classificação da transitividade do verbo, eu digo que este verbo gostar, ele é um verbo transitivo indireto. E o seu complemento recebe o nome de objeto indireto. Lembra? Eu dizia para vocês, faz o parzinho. Se eu tenho um verbo transitivo direto, o objeto é direto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o objeto é indireto. Tá bom? Lembraram disso? Muito bem. E os complementos verbais que aparecem na página 13 de vocês? Nada mais, nada menos, né? Está falando a respeito disso, certo? Então, a nossa... E também, ali do lado, aí tem um box, um quadradinho cinza, dizendo que é uma preposição. Está falando que a preposição é a classe de palavras invariáveis, quer dizer que elas não mudam, né? Que relaciona dois termos, dois termos, dois termos de uma oração. Ela pode aparecer combinada ou contraída com artigos, por exemplo. Então, dá e do é formado através da contração, da preposição com os artigos. É de, que é a preposição essencial, e o o formou do. De mais um artigo, então ficou da. E assim, né? E assim pra frente. A gente já viu também as preposições combinatórias ou combinativas e as contrativas. As combinativas são aquelas que eu coloco uma perto da outra e elas não vão perder fonemas. É o caso de ao e a craseado. Porque por formar o acraseado, eu tenho a mais a. A preposição mais artigo. E ao, eu tenho a preposição mais o artigo o. Né? Então, não perdeu nada. Agora, quando eu tenho uma contração, significa que ao acrescentar uma frase na outra, uma palavrinha na outra, elas fusionaram e uma delas, ou se não as duas, perderam alguma coisa. Tá? Então, de mais o vai dar do. Então, o que eu perdi? Eu perdi o e desse de aí, né? Formando o do. É uma preposição contrativa. Preposição essenciais são aquelas preposições puras. A ante até com sem sob por para perante traz. O em, né? São aquelas preposições que eu fico o tempo todo falando na cabeça de vocês, porque não pode esquecer, já que elas são essenciais. Tá bem? Lembraram disso? Então, as preposições, elas estão muito ligadas aos verbos transitivos indiretos. Tá? Então, falou de indireto, tem que ter preposição. Tá certo? Ótimo. Então, pra nós é importante, além de toda essa lembrança, né? Além de toda essa revisão, pra nós é importante sabermos que existem regências de algum verbo. O que que são regência? Regência nada mais é do que este complemento que o verbo faz. Muitas vezes, um verbo, ele estabelece muito mais que um sentido, tá? Por exemplo, os verbos que aparecem na página 15 de vocês, eu tenho aí, eu tenho o verbo agradar, agradecer, aspirar, assistir, obedecer, visar. E eu vou colocar o verbo namorar também, tá? Tem uma quantidade enorme de verbos que fazem transitividades duplas. Eles aceitam mais de um sentido. É isso que quer dizer a regência. Tá certo? Por exemplo, o verbo agradar, ele é transitivo direto? Não. Ele é transitivo indireto, né? Quando ele tem o sentido de ser carinhoso com alguém. Agradou a namorada, tá bem? Então, ele é transitivo indireto. Esse A, ele é preposicionado, tá? Então, agora, quando eu falo agradou o namorado com carinhos, fez carinho nele, Então, esse verbo, ele passa a ser verbo transitivo direto com o complemento ou a sua regência, né? Com o objeto direto, tá bem? Então, o verbo agradar, ele tem sentido tanto de fazer carinho, quanto de deixar a pessoa feliz. Agradar também tem esse sentido, tá bom? Agradecer, ele é verbo transitivo indireto, porque eu sempre vou agradecer a alguém. Então, agradeceu a Deus, agradeceu aos pais, agradeceu ao universo, né? Agradeceu a noite de sono, seja lá o que você vai agradecer, tá? Então, ele é transitivo indireto, porque ele tem o sentido, ele tem o sentido de agradecimento a alguém, tá bom? O verbo aspirar, ele tem três sentidos. Ele tem o sentido de sorver, sentir, cheirar, tá bom? Eu digo, eu aspirei o perfume. Abri a tampinha do perfume e aspirei. Sentir o cheiro do perfume. Então, sorver, sentir e cheirar, né? São esses três sentidos que ele tem neste primeiro significado, tá bom? Aspirar tem o sentido de sorver, sentir e cheirar. E ele é verbo transitivo direto, se ele tiver esse sentido. Geralmente, o verbo aspirar com o sentido de sentir cheiro, ele está relacionado a alguma coisa que indica sentir cheiro. Perfume, ar, cheiro de comida, cheiro agradável que vem de alguém, tá? Então, neste caso, ele é verbo transitivo direto. Quando eu tiver no sentido de desejar, ter por aspiração, almejar alguma coisa que eu ainda não tenho, ele é verbo transitivo indireto, tá? Então, aspiro ao cargo de delegado, por exemplo. Eu não tenho ele ainda, eu estou pretendendo. Então, aspirar também tem o sentido de pretender. Se ele tiver o sentido de pretender, ele vai ser verbo transitivo indireto. Vai precisar da preposição, tá bom? E o verbo assistir, ele tem pelo menos também três significados. O verbo assistir no sentido de assistir a um filme, visualizar, sempre preposicionado. Nós falamos errado. Nós dizemos, eu vou assistir o filme? Eu vou assistir um filme? Eu vou assistir a novela, né? Então, eu vou assistir ao filme, a novela. Esse é a novela craseado. Eu vou assistir ao espetáculo de dança, sempre com preposição, no sentido de visualizar, sempre com preposição. Se eu não colocar preposição, está errado, tá bom? Então, o verbo assistir, quando ele indicar assistir ou ser telespectador de alguma coisa, visualizar, presenciar alguma coisa, ele é verbo transitivo indireto, tá? Tudo que for assistir no sentido de ver, de visualizar, vocês estão assistindo ao meu vídeo agora, tá bom? Então, sempre com preposição, sempre transitivo indireto. E o verbo assistir, de prestar ajuda, ele vai ser transitivo direto. Por exemplo, o médico assistiu o doente. Então, não que ele tenha ligado o doente, ficou assistindo ele lá. Não é nesse sentido. É de prestar ajuda, dar socorro, dar atendimento, tá? Esse verbo, ele já dá uma dica pra gente também. Sempre vai mostrar que tem doente, acidente, pessoas que, por exemplo, desculpem, pessoas que, por exemplo, precisam de assistência, tá bom? Sempre vai estar relacionado no contexto. E além de tudo isso, e se ele for assistir com o sentido de ajudar alguém, de prestar socorro, ele vai ser verbo transitivo direto. E se ele for com o sentido de moradia, ele vai ser verbo intransitivo. Vai ser assim, assisto em São Paulo, assisto em Joaquim Tavra. Daí, sempre vai estar relacionado com o nome do lugar, tá bom? Se ele for, então, com o sentido de moradia, de residência, vai ter a preposição em, e nós sabemos que este verbo, ele vai indicar uma circunstância, então, ele vai ser um adjunto adverbial de lugar. Em São Paulo, em Joaquim Tavra, adjunto adverbial de lugar, vai fazer com que o verbo assistir torne-se intransitivo. Três sentidos para o verbo assistir. Depois, eu vou mandar um resumo para vocês, escrito lá no grupo para facilitar, tá bom? O verbo obedecer, ele vai ter o sentido de transitivo indireto, obedece aos pais, obedece a Deus, obedece tudo aquilo que for indicar a obediência, ele vai estar relacionado, né, ao sentido de, é, estar submetido à ordem de alguém, tá? Então, ele vai ser transitivo indireto, tá certo? O verbo visar, ele vai ter também duplo sentido, se ele tiver com o sentido de pretender, visar o sucesso, né, ter como objetivo, algo que ele ainda também não realizou, ele vai ser verbo transitivo indireto, e ele exige a preposição. E aí, o nome vai aparecer assim, ele rege preposição, por isso que é regência, tá? Se ele tiver com o sentido de mirar, visar o alvo, pôr o visto, assinar, né, se ele tiver com o sentido de atirar no alvo, visei o alvo, e ele vai ser transitivo direto, direto. E se ele também for com o sentido de assinar, visei o passaporte, e entreguei a aeromoça, aí, então, ele também vai ser transitivo direto, tá? Então, foquem nos sentidos desse verbo, olhem novamente aqui, esse vídeo, né, e vamos conversar a respeito desses verbos que são especiais. E o verbo namorar, que eu deixei por último, já que é uma coisa que todo mundo gosta muito de fazer, e agora ninguém tá podendo fazer por conta da pandemia, né, e é lógico que é uma brincadeira. Então, o verbo namorar, todo mundo fala, eu namoro com o fulano, eu namoro com a fulana, tá erradíssimo, eu namoro o fulano, e namoro a fulana, ninguém namora com, namora o, tá? Então, se é, namora o, namora a, é um verbo transitivo direto, tá bom? E a gente vai ficando por aqui, eu vou mandar um resumo pra vocês, de tudo que foi falado aqui por escrito, e aí vocês vão ter a escrita, e vão ter o vídeo, pra poder, né, fazer um link, uma coisa, uma coisa e outra, pra ajudar vocês na prova, tá bom? E também, eu estou disponível, como sempre, lá no nosso grupo, havendo dúvidas, pode vir falar comigo. Um beijo pra todos, até a próxima. Tchau.